Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Simone revela doença parecida a de Simaria e chora ao vivo. A cantora Simone, da dupla com Simaria, revelou em entrevista ao jornalista Leo Dias, do programa Fofocalizando, que recentemente ela descobriu um problema de saúde similar ao de sua irmã, que foi diagnosticada em abril com tuberculose e ganglionar. Visivelmente emocionada, a artista chegou a chorar ao contar que após a internação de Simaria ela também fez um xecupi e soube que tem algumas manchas no pulmão que os médicos ainda não conseguiram saber ao certo o que significam. Ao ser questionada se também estaria com tuberculose, Simone afirmou que a questão está sendo investigada por profissionais, mas que, por hora, não é nada que a impeça de continuar se apresentando. Simone revela doença parecida a de Simaria e chora ao vivo. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.